Música Eu sou Mirian Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. Agora vamos falar sobre os destaques da economia internacional. Os preços ao consumidor dos Estados Unidos apontaram uma pequena alta em novembro, motivados pelo custo dos bens e serviços que subiram em meio a restrições de oferta. O resultado foi a maior alta anual desde 1982. Música O índice de preços ao consumidor, o IPC, subiu 0,8% no mês de novembro, após alta de 0,9% em outubro. Segundo o Departamento do Trabalho, essa taxa pode encorajar o Federal Reserve a reduzir mais suas compras de títulos, que são aqueles títulos de renda fixas emitidos pelo governo federal. No acumulado de 12 meses até novembro, o índice de preços ao consumidor acelerou 6,8%. Esse foi o maior aumento ano a ano desde junho de 1982. Esses são os dados do relatório de inflação de novembro, não refletem ainda os efeitos da variante Ômicron, que pode elevar novamente os preços conforme entram nas análises. Música E agora nós vamos falar sobre economia comportamental. E quem vai falar sobre o assunto é o economista da SEI, Pedro Marques. Pedro, o que é economia comportamental? Miriam, a economia comportamental, ela é também conhecida na expressão inglês behaviorismo, é um ramo da economia com repercussões nos campos da micro e da macroeconomia, que estuda os efeitos dos fatores psicológicos, sociais, cognitivos, emocionais, além dos fatores econômicos, nas decisões de indivíduos e de instituições. Ela está principalmente preocupada com os limites da racionalidade dos agentes econômicos e as consequências de suas decisões para os preços de mercado, alocação de recursos e também sobre os retornos dos investimentos, entre outras coisas. E a partir de que momento surgiu a necessidade dessa abordagem? Bom, essa abordagem surgiu da necessidade que alguns pesquisadores tiveram de aprofundar o entendimento sobre a maneira como os indivíduos tomam suas decisões. Em meados do século XX, havia muito pouca interação entre os campos da economia, da psicologia, da neurociência, até mesmo de outras ciências sociais. A abordagem econômica tradicional, muito matematizada, apoiava-se na concepção do homo econômicos, com capacidade ilimitada de processar informações e de tomar decisões racionais centradas no interesse pessoal. Assim, como é que você vê a aceitação da população em relação à economia comportamental? Olha, para a economia comportamental, as pessoas decidem com base em hábitos, em experiência pessoal, regras práticas, simplificadas. Aceita-se para a economia comportamental soluções não as mais racionais, mas apenas as satisfatórias. Porque os indivíduos são fortemente influenciados também por fatores emocionais, pelo comportamento de outros. Então, influências psicológicas, influências emocionais, até mesmo inconscientes, afetam o ser humano nas suas escolhas. E os economistas comportamentais têm buscado incorporar essas variáveis, esses modelos de análise das decisões dos indivíduos e também dos mercados. A gente percebe que diversos autores estudam esse tema. Assim, dentro desse contexto, quais você poderia destacar e por quê? Podem ser mencionados alguns pesquisadores, inclusive ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Poderia citar aqui o Robert Simon, Richard Tyler, o Daniel Kahneman, e o Amor Tversky e o Robert Schiller. Eles publicaram seus estudos entre os anos 50 e 80 da década passada, aliás, do século passado. O Herbert Simon, ele é, na verdade, um cientista político, mas recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 78, pelo seu trabalho, que é considerado fundamental nesse ramo, sobre a questão da racionalidade limitada dos agentes econômicos. O Daniel Kahneman também é PhD em psicologia, não é economista. Também foi ganhador do Prêmio Nobel em Economia em 2022. Ele desenvolveu consequências teóricas da racionalidade limitada, juntamente com o Amor Tversky. Mas o Amor Tversky acabou falecendo em 96 e terminou não sendo laureado com o Prêmio Nobel. E dentro desse contexto da economia comportamental, diversos autores levantam o tema. Quais são eles e por quê? Bom, Miriam, eu posso mencionar aqui alguns pesquisadores, inclusive ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Poderia citar aqui o Herbert Simon, o Richard Taylor, Daniel Kahneman, Amor Tversky e o Robert Schiller. Eles publicaram seus principais estudos ali entre as décadas de 50 e 80 do século passado. O Herbert Simon, por exemplo, é PhD em ciências políticas. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 1978. Seu trabalho é considerado fundamental nesse ramo da pesquisa sobre racionalidade limitada dos agentes econômicos. O Daniel Kahneman, ele é PhD em psicologia, também foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele desenvolveu as consequências teóricas da racionalidade limitada junto com outro pesquisador, o Amor Tversky. Mas o Amor Tversky faleceu, acabou não recebendo o prêmio. Em 2013, o prêmio foi concedido para Robert Schiller, que é um autor do MIT, ele foi considerado pelo comitê do Prêmio Nobel o fundador do campo das finanças comportamentais, pelas análises empíricas que ele fez sobre os preços dos ativos, utilizando o instrumental da análise comportamental. E dentro do contexto da economia comportamental, de que maneira você vê a economia da felicidade? Bem, Miriam, a economia da felicidade é um dos temas que derivam dessa abordagem comportamental no campo da economia. Então, a partir dos anos 70, passou-se a observar, a partir das pesquisas empíricas, aquela aderência entre a evolução da renda pessoal e a sensação de felicidade. Ou não existe, ou não é tão direta, como se supõe. Então, a partir de então, passou-se a questionar a relação entre a renda ou PIB per capita de um país e a sensação de bem-estar da população do país. Então, daí surgiu um aparente paradoxo entre o nível de renda e a autodeclaração de satisfação com a vida por parte da população de alguns países. Ainda este ano, foi publicado um trabalho muito interessante sobre essa temática, escrito pelo professor Carlos Ramos, Carlos Alberto Ramos, da Universidade de Brasília. Neste livro, o professor Carlos Ramos explica as origens dessa abordagem da economia da felicidade e procura desenvolver as bases metodológicas para uma medição de uma nova medição da prosperidade das nações. Inclusive, o professor Carlos Ramos nos brindou com uma excelente entrevista sobre seu trabalho de pesquisa, sobre os problemas atuais da economia. mais recente, nessa mais recente edição da revista Bahia Analisidades, cujo tema foi superando a estagnação, desenvolvimento para uma nova década. Pois é, Pedro, queremos te agradecer pela participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Eu que agradeço a oportunidade. E agora, no nosso quadro Estudos em Foco, nosso convidado é o economista da Sei, Jadson Santana. Ele vai falar sobre o desenvolvimento socioeconômico de Salvador, desde 2021 até 2030. Nos últimos anos, Salvador experimentou mudanças significativas em áreas primordiais, como a saúde, educação, infraestrutura urbana e no amparo social. Essas transformações foram resultado, sobretudo, da ampliação na oferta e na melhoria da qualidade dos serviços prestados à sua população. Embora essas mudanças tenham impactado positivamente no cotidiano da capital, Salvador ainda precisa romper com alguns entraves, principalmente na dimensão econômica, e que refletem diretamente no crescimento da sua atividade produtiva. E como agravante, o encerramento de um contínuo virtuoso propiciado pela última gestão municipal e estadual coincidiu com a pandemia da Covid-19, que impôs diversas dificuldades na forma de reprodução socioeconômica, requerendo do poder público ações que pudessem mitigar os impactos causados pela pandemia. Nesse contexto, que devem emergir novas propostas de estratégias para o desenvolvimento socioeconômico de Salvador. A partir dessa observação, nasceu a proposta desse texto intitulado Desafios para a Década de 2021 e 2030, uma nova estratégia de desenvolvimento para Salvador, que é parte integrante da revista Bahia Análise e Dados, volume 31. A finalidade principal é apresentar propostas que possibilitem ensejar um novo ciclo de crescimento econômico sustentado para Salvador durante a década de 2021 a 2030. O trabalho está dividido em dois capítulos. O primeiro, uma breve discussão sobre o esgotamento da atual matriz produtiva do município e aponta os desafios a serem enfrentados pela gestão municipal a fim de viabilizar o crescimento econômico de Salvador durante a próxima década. E o segundo capítulo apresenta os vetores propositivos para esse crescimento a partir da inserção de elementos que dinamizem e possibilitem a reorganização de fatores produtivos presentes na economia soteropolitana. Foram elencados cinco vetores, que são eles Economia do turismo e criativa Complexo econômico da saúde Atividades de alta tecnologia Logística industrial e infraestrutura de transportes Nova indústria de transformação E economia circular Esses vetores estão minuciosamente detalhados no trabalho E para você ter acesso a esse texto na íntegra e a publicação completa da Bahia Análise e Dados, volume 31 basta acessar a aba de publicações no site da SEI Obrigada, Jadson, pela participação aqui no nosso programa Não saia daí, o Seipensar a Bahia volta já já Estamos de volta e agora eu trago para vocês os destaques da economia aqui no país A produção industrial registrou queda de cinco dos 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal na passagem de setembro para outubro Os resultados foram divulgados dia 9 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE No período de setembro para outubro os principais recus foram em Santa Catarina com menos 4,7% Pará com menos 4,2% e Minas Gerais com menos 13,9% Já na análise para a região demonstraram as expansões mais elevadas O Nordeste com 5,1% Mato Grosso com 4,8% e Ceará com 4,1% A queda de 0,6% na indústria nacional e os resultados negativos nesses cinco locais são motivados pela conjuntura atual Pelo lado da produção temos o aumento do valor dos custos de produção desabastecimento de insumos e de matérias-primas além de um cenário de incertezas que dificultam as tomadas de decisões por parte dos produtores Do lado da demanda a inflação alta e acelerada desemprego em patamar elevado isso tudo diminui o poder de compra e o consumo das famílias o que impacta diretamente a cadeia produtiva pontuou o analista do IBGE Bernardo Almeida Outra notícia que chamou a atenção no cenário nacional foi o do setor de serviços que recuou 1,2% na passagem de setembro para outubro Essa foi a segunda taxa negativa consecutiva e acumulou uma retração de 1,9% segundo dados da pesquisa mensal de serviços divulgada dia 12 de dezembro pelo IBGE Com o resultado de outubro o setor ainda ficou em 2,1% acima do patamar pré-pandemia registrado em fevereiro do ano passado mas esta em 9,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014 Já o índice de atividades turísticas cresceu 1% frente a setembro Essa é a sexta taxa positiva consecutiva período em que acumulou ganho de 51,2% O segmento de turismo ainda se encontra em 19,5% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado O índice de atividade econômica do Banco Central uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto registrou queda de 0,4% em outubro em comparação com outubro de 2020 Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo O IPCA, divulgado dia 10 de dezembro pelo IBGE mostram que a inflação após registrar alta de 1,25% em outubro reduziu para 0,95% em novembro No ano, o indicador acumula alta de 9,26% e nos últimos 12 meses de 10,74% acima dos 10,67% registrados nos 12 meses anteriores Um levantamento realizado pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior aponta que as exportações brasileiras estão cada vez mais dependentes de itens como soja, minério de ferro e petróleo Hoje, esses produtos básicos já representam mais da metade da pauta de tudo o que o país vende para o exterior Entre janeiro e novembro deste ano as exportações de produtos básicos alcançaram 51% do total em valores absolutos As exportações totais brasileiras somam 256 bilhões de dólares no período enquanto as vendas de produtos básicos chegam a 131,4 bilhões de dólares Agora vamos ao quadro Aprendendo com a CEI E o assunto de hoje é o lançamento da revista Bahia Análise e Dados publicada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia A CEI E o nosso convidado para falar sobre este tema é o economista Pedro Marques A Bahia Análise e Dados é uma publicação temática da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia com periodicidade semestral que está no seu 31º volume O tema desta edição surge no título Superando a Estagnação Desenvolvimento para uma Nova Década A revista é formada por cinco artigos além de uma introdução e uma entrevista A nova edição foi pensada para contribuir com a reflexão acerca dos desafios que a Bahia e o Brasil precisam superar para retomar o crescimento de forma sustentável nesta década que se inicia Primeiramente, há uma pequena introdução que visa analisar e discutir as políticas econômicas e sociais para que o Brasil volte a crescer de forma sustentável destacando algumas iniciativas que podem reduzir a desigualdade e dessa forma evitar mais uma década perdida para a economia brasileira Ressaltamos o caráter inovador desta edição com a entrevista do professor Carlos Alberto Ramos autor do livro Economia da Felicidade Rumo a uma Nova Medição da Prosperidade das Nações Nesta entrevista, o autor traça sua análise acerca dos efeitos da atual pandemia do Sars-CoV-2 sobre a economia brasileira e aponta algumas possibilidades de enfrentamento do quadro de crise econômica e social decorrente desse processo Num segundo momento da entrevista, o professor da Universidade de Brasília discorre sobre seu trabalho de pesquisa mais recente cuja temática da economia da felicidade apresenta uma reflexão acerca das limitações dos instrumentos tradicionais de mensuração do bem-estar e da satisfação das populações nas diferentes nações Em seguida, com o artigo Desafios para a Década de 2021-2030 uma nova estratégia de desenvolvimento para Salvador temos a análise sobre esgotamento da atual matriz produtiva do município de Salvador apontando os desafios a serem enfrentados pela gestão municipal a fim de viabilizar o crescimento econômico durante a próxima década com vetores propositivos para que o crescimento dinamize e possibilite a reorganização dos fatores produtivos Em um equívoco da austeridade fiscal a desburocratização como solução para a crise econômica e o alto de endividamento do setor público baiano os autores investigam a trajetória do endividamento do setor público baiano No contexto de baixo crescimento da economia os autores apontam o caminho da desburocratização do ambiente de negócios como meio para incentivar os investimentos privados e configurar assim uma perspectiva de crescimento sustentável sem a necessidade de aumentar o endividamento público A política agrária é debatida no artigo Desmonte do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a situação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural Neste, as autoras enfatizam que nos últimos anos a extinção do Ministério e o corte significativo dos recursos nas políticas públicas orientadas para o desenvolvimento rural afetam diretamente a população do campo e indiretamente a população urbana na medida em que essas ações podem provocar tanto a redução da oferta de alimentos saudáveis nas cidades quanto o aumento do êxodo rural O artigo fim da Ford na Bahia Lições Aprendidas e o Futuro das Políticas de Incentivo teve como premissa realizar um estudo sobre as condições em que a Ford se instalou na Bahia e a partir das consequências das políticas de atração expor as expectativas com o encerramento das atividades e o futuro das políticas de incentivo Para os autores, a despeito dos efeitos positivos sobre a economia baiana a Ford não foi capaz de gerar externalidades estruturais na economia Concluem, portanto, que o aprendizado que fica para as futuras políticas de atração de investimentos industriais sobretudo aqueles de maior magnitude é devido vislumbrar não apenas a implementação de um grande empreendimento por si mas que seja capaz de atrair um conjunto de atividades complementares e independentes Por fim, em análise das exportações e importações baianas no bienio 2019-2020 buscou-se estudar e analisar as exportações e importações baianas no período de modo a detectar os efeitos da pandemia nessas variáveis Os resultados obtidos revelam que a Bahia apresenta suas principais conexões globais com as commodities agrícolas e de produtos derivados da indústria química e petroquímica e tem como principais destinos a China, a União Europeia e Estados Unidos além de ter apresentado redução significativa em suas relações com a América do Sul Convidamos os leitores a apreciarem a mais matérias desta edição da Bahia Analise Dados ao tempo em que aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos na tarefa de construir esta revista em especial ao entrevistado e aos autores dos artigos Obrigada Pedro, um forte abraço Agora vamos dar um giro pelo interior E o nosso tema desta semana é o PIB municipal E no giro pelo interior desta semana vamos falar sobre os resultados do produto interno bruto, o PIB dos municípios baianos do ano de 2019 O evento foi promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística transmitido através da plataforma virtual Durante a reunião, o coordenador de contas regionais da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia João Paulo apresentou um balanço anual do produto interno bruto o PIB relacionado aos municípios baianos referente ao ano de 2019 Quais são os maiores PIBs e os menores PIBs da Bahia? Então, entre os maiores, aqueles que a gente já conhece Salvador, Camarçaí, Ferreira de Santana, São José do Conde, Vitória da Conquista, Láudio Freitas E entre os menores, a gente tem Ibera, Dom Marcelo de Costa, Gavião, Travolante Também está ordenado aí, nesse nosso abaixo, quem são os menores PIBs da Bahia Na tabela central, a gente está falando sobre os menores e os maiores PIBs per capita da Bahia Como também já conhecendo, dentre os maiores, tem ali São Francisco do Conde Conceição do Jacuí, Camarçaí, São Desiderio e Formosa do Retredo Observe que aí, nesse caso, a gente não vê o município de Salvador Entre os maiores PIBs per capita da Bahia Entre os menores, a gente tem lá Novo Triunfo, Pedrão Então, Novo Triunfo é o menor PIB per capita da Bahia Seguindo de Pedrão e Pacaitá Lembrando que o que é o PIB per capita? É o valor do PIB do município dividido pela população municipal Ainda segundo o especialista, os setores que tiveram destaque na participação no ano de 2019 Foram a agropecuária, a indústria e, principalmente, o setor de serviços Em 2019, a gente observa aí que a agropecuária perdeu participação Isso aí vai se refletir, sobretudo, nos municípios que têm como agropecuária Como principal setor, basicamente, a gente está falando lá dos municípios da região oeste A indústria ganhou um pouquinho de participação e o destaque principal foi o setor de serviços Atualmente, dos 417 municípios baianos, apenas 10 são considerados os maiores em relação ao produto interno bruto Salvador é a principal economia do estado Teve um PIB, em 2018, de 63 bilhões, 63,5 bilhões E, em 2019, pequeno incremento de apenas 300 milhões foi com 63,8 bilhões Então, aí, destaque que a Maçarique ganhou quase 3 bilhões de participação Aumentou seu PIB com quase 3 bilhões São Francisco do Ponte, que ficou, Felipe Santana, desculpem, ficou praticamente estabilizado São Francisco do Ponte, que houve uma perda Vitória da Conquista, pequeno crescimento Láudio Freitas, também, um crescimento pequeno E, já, a gente olhar ali os municípios da região oeste Luiz Eduardo Magalhães, que é o destaque Ele também teve uma perda E, aí, de novo, a questão lá da agropecuária, como falei no início Houve uma perda do setor da agropecuária Isso aí refletiu nos municípios que são produtores Mas, por outro lado, se a gente olhar ali, barreiras, cresceu Mas, barreiras, além de ser agropecuária, o setor de serviço também é para a pandemia Então, por isso que, nesse caso, a gente está vendo o crescimento do valor do PIB de barreiras Porque a agropecuária pesou negativamente, mas o setor de serviço contribuiu positivamente para que o investimento O coordenador também chamou a atenção para os municípios que tiveram saldo positivo e negativo nesse período Quem mais ganhou é a Maçari, Conceição de Acuípe, Guias Dávila, Barreira E, aí, temos a sequência dos demais municípios E, quem mais perdeu, e aí temos a capital salvadora Daqueles fatores que a gente conversou A variação na indústria de transformação, na indústria de construção civil No setor de serviços São Desivério, e aí, formados o Rio Preto por conta do setor agropecuário E, aí, a sequência do Curi, São Paulo, São Paulo e Correntino Todos esses municípios foram que mais perderam a participação do PIB da Bahia Agora, vamos saber como anda a economia aqui no nosso estado Em outubro de 2021, a produção industrial de transformação e extrativa mineral da Bahia Registrou a segunda alta consecutiva de 2,7% em comparação ao mês de setembro Taxa bem acima da média nacional, que ficou em menos 0,6% Mas, na comparação com o mês do ano anterior A indústria baiana pontuou queda de 10,3% no acumulado do ano A indústria apresentou um declínio de 10,8% Esses dados foram apontados por pesquisa industrial mensal do IBGE Divulgada dia 9 de dezembro Outra boa notícia para a Bahia Foram assinados os protocolos de intenções entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico E as empresas Ventos de São Paulo Energias Renováveis, S.A. E a Ventos de São Mateus Energias Renováveis, S.A. Para a construção de novos parques eólicos na Bahia As empresas Ventos de São Mateus e de São Paolo Devem investir R$ 2,7 bilhões na cidade de Casa Nova E R$ 1,4 bilhão no município de Rodelas Somados, a expectativa é que os empreendimentos Gerem aproximadamente 4.200 novos postos de trabalho Na fase de construção E 18 empregos diretos na fase de operação A implantação das novas centrais eólicas destinadas à geração de energia elétrica no Estado Contribui para afirmar a Bahia como líder na geração de energias renováveis no Brasil Nos protocolos assinados, os empreendimentos de energia eólica Se comprometem a priorizar e promover o treinamento e a capacitação de mão de obra Especializada que será aproveitada no processo de produção O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui Até o nosso próximo encontro E não esqueça, foi um prazer estar com você Um grande abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto